A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal aqui Kappa Games e vamos a Togung fazer aqui o gameplay de Gears of War Ultimate Edition para Xbox One, espero que gostem pessoal, vamos então a lá ao gameplay e vamos lá amigos É um grande jogo, um remaster aqui do remake do grande jogo Gears of War na Xbox 360 Vamos lá então Já não jogo o jogo há bastante tempo, em relação a fiz uma live, vou começar o gameplay outra vez de novo Porque é para mostrar ao pessoal como é que é o jogo desde princípio até ao fim E... Desculpem lá se cometeram umas gafes no gameplay, porque já não jogo o jogo há muito tempo O que você está fazendo aqui? Estou fazendo-te fora! Aqui, coloque isto, você vai precisar Você pode ficar em um monte de problemas por fazer isto Não mais, as coisas mudaram Nós temos que ir O que sobre os outros pesquisadores? Você não pode simplesmente deixar eles aqui Eles estão morrendo, Hoffman lhe desculpa a todos É isso mesmo? Bem-vindo para o armário, soldado Caramba Vamos lá Nós temos duas opções Nós podemos ir para o jeito que eu comecei, através das guardas de guardas Precisa de tempo, mas é seguro Ou podemos ir para os blocos de prisão e chegarmos bem para a luta É a sua escolha Combate, meu Já fiz treinamento Já sei como é que se joga estes gols Não preciso estar a fazer treinamento É isso mesmo É isso mesmo Vamos lá 6-4 Isso é Delta 2 Estamos em volta Pronto Copia isso Nós começamos a correr 6-4 Em posição Fox 1 Fox 1 Ei, mané Olha para aqui Está a destruir isto tudo Olha Para cá 6-4 Isso é Delta 2 Pegue o fogo Nós estamos dentro da prisão Pronto Roger O fogo Adiviso Relocate Asap Mano Um homem que sabia que eu estava aqui para te encontrar Eu estaria em alguma coisa profunda Vamos lá Ei, mané Fogo Como é que isto está? Nice O que do diabo está acontecendo aqui? Não sei, pá Alguém andou a matar aqui Ei Vamos lá Ei, mané Explosões aqui, cara Vamos lá Opa Vamos lá Ataca, mans Ei, eee Opa Manelo Vamos lá Minhas granadas Oh, ok, vamo lá, ali, carregar, opa, vamo lá, opa, avança. Ok, eu acho que estamos bem, vamos pegar uma amulha. Eu vou, tem calma amigo, vai, 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 atira, yo. Oh, ok, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Outro, vamo lá. Outro, vamo lá. Outro, vamo lá. I see them. Move it in. Outro, vamo lá. Vamo lá. Knowing, are you coming too close to your right. Can you suppress? Over. Negative, we can only cover one target. We need your guns, Over. Negative, negative. We are also taking heavy fire, stand by her. Now, we are coming. Now, now. Vai marigar ali, escondida O que estamos procurando? O que eu sei? Marcus, temos que ir para a Raven agora! Vamo lá, vamo lá amigos Ei, capulha meu, olha este cogumelo gigante meu Vamo lá, vamo lá 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 Embry Square Colonel Hoffman está esperando por nós Hoffman? Ah, porra Isso vai ser incrível Ei, você é o Marcus Fenix? O que lutou no Aspio Fields? Sim Uau, legal Não realmente Você! Traitor como você não deveria usar a uniforme Parece pra mim Você precisa de toda a ajuda que você pode ter Óp Menos aqui abusam um bocado nos esteroides meu Estes cheios de todos um dos bicharulux meu Devem usar os esteróides ai de kryptonite ai do super homem, o que não é? Eipa O cara já riu-se para ele, fixe! Olha para a cara daqueles meninos! Eu sou o melhor! Lá lá! Contato com a Alfa Squad! O que você quer chegar lá, encontre esses meninos e desplegue aquele Resonator! Nós terá seu apoio? O que? Você brincando? Você é o apoio, filho! Lá para dois! Os nemesis estão mantendo nossos velhos fora da área. Você terá que entrar em pé! Tudo bem! Estamos escravidos. Tudo bem, claro! Mas o lieutenant aqui estará batendo a ti intel! Sim, senhor! E a coisa inteligente que fazer agora é sair! Você, faz isso feito! Eu esperto que você me dê 110% de força! Não estou fazendo isso para você! Anda lá, Phoenix! Enfimente de reforçamento! Vá vai Ana! Aquele estava na casa! Vá, Alfa! Vá, Alfa! Vá, Alfa! Ok, cara! Vamos lá! Você ainda tem isso? Eu acho que vamos descobrir, hein? Vá, Alfa! Vá, Alfa! Vá, Alfa! Vá, Alfa! Ai, Alfa! Ei, eu aqui também para por estupidez! Quem é o próximo? Quase que um pouquinho, meu. Aí, mané. Vamos lá. Pegue essas tagas. A família vai cair em casa. Oh, apanhei uma tag, né? Você deveria honor a sua família. Ganhá-la. Ganhá-la. Põe-me nela. Onde está a Maria? Já foi, Manel. Onde está a Maria? Onde está a Maria? Onde está a Maria? E aí Estou a matar meus próprios amigos,pá isso não pode ser 5-7 Bem-mente Não? Oh,vá lá E aí, Manel? E aí? Vai, 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 capa games. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Control, isso é Delta. Temos visuales no Alpha. Possible KIA. No sign of Resonator. Roger that Delta. Keep looking. Pessoal, venha aqui abrir a porta. I'll open the door. I've got the code. Vai, capa games. Aqui. E aí, Manel? E aí, obrigado pessoal por terem matado aí o bicharuaco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pega.. Esse um banquinho noвер do... Tá, tá claro. E aí e aí? Pega geneza. Mas não... E aí? É um limão na sua dela. Oh! Aquilo também já foi Vamos lá Espero que isso não seja Rojas lá lá Esse pequeno garoto já se tornou 2 na semana Vamos lá pessoal, estamos aqui à procura de cogumelos, fantasmas no mundo, no espaço de Gears of War Bem, o que poderia ser? O que os lagos estão saindo? É isso o Resonator? Não Agora o que? Vamos pegar aquele Resonator Marcus O que você acha? O que eu acho? Pode ser o Alpha Ou pode ser o Locust que está fazendo uma caixa Há apenas uma maneira de saber para certeza Nosso próximo objetivo é o House de Sovereignes Direito em frente, move! Opa! Já fostes Manel Camaria, já veio o carai É só Quero usar aqui para o Kappa Games ou? É para estar mola agora aqui, oh! Também ia falhar por um pardais, meu Opa! Ai, eu destruí o carro todo! Vou-lhe todo implantado, nada chega! Acabaguei! Mas vai fazer o caso Que desce A Desce Opa! Opa! Ó bom, vamos lá! Opa! 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 O que é que tem pra aqui? Não tem nada, vamo lá, tem só a munição É aqui que vai começar agora a guerra do 11 Ainda pra aqui, manel, sai daí Não tá vivo ali um manel Oh, agora vem pra ali Onde é que tá o manel ali? Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vem ali mais bichos E aí Eis Oi mais outro Ali escondido e levar tiro no balanze E tá ali outro Já foste Manel Ali Já fostes Já fostes também Já fostes Onde é que está o outro Manéis Oh ali cara Oh Manel Venha ali outros Manéis ali Oh meu sai daí do meio Oh já fostes Eu acho que estamos bem Vamos pegar alguma armadilha Me seguirem Pessoal vamos ficar por o gameplay por aqui Espero que tenham gostado Gears of War Ultimate Edition Aqui no canal de Kappa Games Vamos ter gameplay aqui durante a semana E até a próxima pessoal Kappa Game Off E aí E aí E aí E aí E aí E aí